Ir ao banco nem sempre é algo bacana, mas a Andreara encarou o desafio logo pela manhã. Veio tirar o FGTS. E tá vendo essa cara de feliz? É porque está desempregada, é, pois é, e por vontade própria. 11 anos fazendo a mesma rotina, foi diferente, foi um baque assim, até vou acostumar, mas assim, depois que eu vi que valeu a pena pra mim, porque eu vou ter um tempo pra mim agora, pra me cuidar, pra estudar, eu tô sossegada. Principalmente mais pela qualidade de vida mesmo, pela minha saúde. E pode até parecer loucura, não é? Num país com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, o trabalhador chegar para o patrão e dizer, quero a conta. Mas saiba que esse exemplo que mostramos não é uma exceção. Segundo o último levantamento realizado pelo IBGE, cresceu a quantidade de demissões voluntárias no Brasil. O percentual já representa 23% dos desligamentos que foram realizados entre janeiro e agosto. Além da busca por uma melhor qualidade de vida, outro motivo apontado é a vontade de uma ascensão profissional. Mas calma, especialistas alertam que tomar essa atitude requer cautela. Essa empresa de recrutamento é responsável por mais de mil vagas e tem notado grandes mudanças no mercado de trabalho. Hoje nós temos profissionais que não têm mais vontade de ficar em filas de emprego. Eles preferem ir para o emprego informal porque eles cansaram, eles participam de processos longos, a hora que chega no final não compensa. Eu acho que a primeira coisa é, sou bom no que eu faço, não quero mais ficar aqui. Então deixa eu planejar um futuro pra mim. Eu acho que isso é essencial. Não é aquela coisa de deu cinco minutos, estou indo embora daqui. Muitas vezes eu acho que os profissionais têm vontade de fazer isso, por causa do estresse, da exigência que as empresas estão hoje em dia, mas eu acho que vale a pena contar até 33 e analisar. Ainda assim, ela continua sendo uma queridinha. Muitos que a têm assinada agradecem. Tá tão difícil arrumar um emprego, né? Então você tem que segurar o seu. Muito complicado ficar sem salário, né? Muito difícil. Tem dois tipos de profissionais. Aquele profissional que ele é arrojado, que ele planeja e que ele sai em busca daquilo que realmente ele deseja e o profissional que vive em busca de segurança. Então ele acha que se ele estiver pela CLT, se ele tiver todos os benefícios, ele vai ter uma segurança infinita e isso hoje não mais acontece. E se for sair, tem que tomar cuidado com a imagem que deixa para trás. Eu acho que ele tem que negociar com o empregador futuro um prazo para que ele consiga treinar uma outra pessoa no emprego atual dele e sair deixando as portas, janelas, tudo aberto.